Aprovento, para a esquerda do Cremoto, ali que se desabora que é Ronaldo! Ronaldo! Golo do Manchester United, Cristiano Ronaldo! Sim! Oficio de Ayrton Taffer, com o gol do Ronaldo, ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, com esta última feita na Premier League. Sim, se mexer. Cristiano, ainda Cristiano, remate, golo! Cristiano Ronaldo, ontem, é impressionante o homem, pois é um, lá que Ronaldo, duas oportunidades, dois gols, que fato não há.